Sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Espiritualidade. No último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação. Qual seria a mais importante de todas as virtudes? Os Espíritos respondem que toda virtude é importante porque leva a pessoa à evolução e ao progresso espiritual. O mais importante mesmo é que o que você faça, você faça de forma desinteressada. A gente é muito habituado a ver troca de favores. Ou seja, você faz uma coisa para alguém já pensando no que você pode lucrar com aquilo ali. Então, já no pensamento da gente é que nasce um interesse em ganhar alguma coisa com algum favor ou alguma atitude que a gente tome em relação a alguém ou alguma coisa. Então, eles colocam os Espíritos que o mais importante de tudo é a gente fazer o bem de forma desinteressada, já no nascedor, que é o pensamento da gente. Então, a gente deve pensar sempre em fazer as coisas, mas sem um interesse por trás. Essa é a grande dica em relação à questão da virtude que é colocada no capítulo da perfeição moral da última parte, da terceira parte, no caso, do Livro dos Espíritos. Então, fica a dica aí. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.